É hora da gente convidar a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser, para saber o que acontece no mundo das celebridades. Tudo bem, Débora? Tudo bom? Boa tarde, Lidia. Boa tarde, Pedro. Olha, o ano começou com o Cupido tendo trabalho. Ele está trabalhando bastante. Depois a gente vê ali a quase confirmação do namoro da Bruna Marquezine e do Neymar. A gente também teve o casal, o Carlos Casagrande e a Bebe do Brasil. Agora foi a vez da Demi Lovato aparecer com um lutador brasileiro de MMA. Eles passaram o Ano Novo juntos. O nome dele é Guilherme Bomba Vasconcelos. Ele é bem famoso nesse mundo das lutas, do UFC. E eles passaram, ele postou uma imagem do lado dela, que eles passaram o Réveillon juntos. Isso aí, eles também foram ao cinema. Então, parece que está rolando. E aí, os fãs brasileiros da Demi fizeram um estrago hoje no Twitter. Os dois foram parar no topo dos trending topics. Foi o assunto mais comentado nessa terça-feira. Por quê? Porque as pessoas enlouqueceram com o fato da Demi Lovato estar namorando um brasileiro. E aí, quer todo mundo que ele ensine português para ela, que ele traga ela para o Brasil. Então, já é um casal aí que está sendo muito chipado, como a gente costuma falar nas redes sociais. Queridinhos, né? É, queridinhos. Então, assim, 2017 realmente está começando com os casais que todo mundo está gostando muito. O amor está no ar, né? Está no ar. E a Demi foi uma delas, entendeu? E, além disso, a gente teve um episódio nas celebridades que, assim, causou uma comoção, praticamente. Por quê? A Gisele Bündchen, que já é tudo aquilo que a gente conhece, é um show, na passarela, aquela coisa toda, ela postou um videozinho tocando violão e cantando. E agradecendo, inclusive, a Ana Vilela, que é a autora da música, ela está cantando Trem Bala. E, assim, falando que a letra é muito bonita, que aquilo diz muito... E ela gostou tanto da música que ela resolveu se arriscar no violão. E aí, realmente, foi uma coisa que todo mundo adorou. Teve centenas, milhares de compartilhamentos. Aliás, eu acho que a gente tem até essa imagem para... Vamos dar uma olhada no que é a Bündchen, hein, tocando violão e cantando. É sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós Agora, acho um erro nessa imagem, não tem. Não. Que lugar para dizer com isso. Não, o lugar é maravilhoso, aquele pôr do sol, aquela coisa incrível. A Gisele. A Gisele, até a florzinha no cabelo. Enfim, né, parece... Isso foi um videozinho, assim, né, que ela fez. Uma tarde de verão básica. É, né, de férias. Então, você percebe que, assim, tudo que envolve a Gisele realmente encanta. Sim, encanta. Não é só a figura dela. Eu acho que dessa vez ela realmente fez por onde aí. Deixar todo mundo de boca aberta mesmo. E o que as pessoas comentaram, né, é o que falta a Gisele fazer, né? Agora, até cantar, ela canta. Então, realmente, a Gisele é uma dessas celebridades que merecem... Você achou que ela cantou bem, né, Ana? Olha, eu acho que tá bonitinho, né? Eu acho que é lógico que ela não é uma cantora profissional. Mas, é, surpreendeu, né? Eu acho que ela é afinadinha, bonitinha. A música combina. Não, e imagina a felicidade da Ana, que compôs, então, fez essa letra. Tudo vem da Gisele, né? E o alcance que essa música acabou alcançando nos últimos tempos. Pois é. E a Gisele, querendo ou não, ela se transformou. Ela é realmente uma celebridade internacional, né? Ela não é mais só uma famosa brasileira. Ela é uma celebridade do mundo e tá aí, fazendo essa coisa bonita pra gente começar o ano com essa imagem aí da Gisele. Pelo menos, né? Se depender dela, a gente realmente vai ter essa cena bonita. Essa plenitude, né? Essa plenitude, essa cena maravilhosa aí. Muito bem, Débora. Com essa plenitude, então, a gente fecha o mundo dos famosos de hoje. Tá certo, gente. Obrigada, boa tarde e até amanhã. Até amanhã, Débora.